Seu Padre Pequei E me fez capaz de perder minha fé pelo seu amor Não pude nem evitar este transe Eu fui mesmo pecador Não dava pra ter a menos chance Seu Padre me dá a penitência e a absolvição Ensina a lição de como vencer a minha tentação Senão quando sair não vou garantir ser santo quando velar Então poderei de novo falhar Perdendo minha alma por aquele amor Não pude nem evitar este transe Eu fui mesmo pecador Não dava pra ter a menos chance Seu Padre Pequei Seu Padre Pequei Seu Padre Pequei Seu Padre Pequei E sei que errei Escute a confissão Reci por favor A Nosso Senhor E peça meu perdão Mas não leve a mal Foi bem no Natal Foi quando a conheci Ela foi demais E me fez capaz De perder minha fé pelo seu amor Não pude nem evitar este transe Eu fui mesmo pecador Não dava pra ter a menos chance Tudo por causa do amor Pelo seu amor Não pude nem evitar este transe Eu fui mesmo pecador Pelo seu amor Não dava pra ter a menos chance Pelo seu amor 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 Pelo seu amor